Aleluia, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande Bendito é o nome do Senhor Aleluia Aqui está o exército separado pelo céu Para ganhar vidas, para a glória do nome dEle Aleluia, são 50 anos de missões 50 anos, a igreja fazendo a obra missionária E o Senhor me deu alegra desse louvor falando Que desde o começo da igreja, ela sofre perseguições Muito dos cristãos, jogado por em cova de leões E foi assim, Tiago foi morto ao fio da espada Mas a igreja não parou, essa igreja nunca para A igreja nunca para de avançar É por isso que eu digo A igreja não para, não para, não para, não para, não para, não para A igreja não para, não para, não para, não para, não para Sabe por quê? É o inimigo levantando, a igreja avançando É o pecado nos cercando, a igreja avançando É o inimigo pelejando, a igreja avançando É o pecado, até tenta, mas a igreja vai avançando Essa igreja nunca para de avançar E de por todo mundo empregar o evangelho a toda criatura Eis aqui o batalhão Eis aqui o batalhão Que vai orando, vai cantando A palavra vai pregando Eis aqui o batalhão Eis aqui Você faz parte desse batalhão Vai marchando, vai lutando O evangelho a gente vai anunciando A gente prega a palavra Só quem faz parte desse batalhão Levante a mão e dá uma glória a Deus Jesus desescreve essa letra, maico E declara que a igreja de Abraão e Lima Não para, não para Mas essa igreja não para, não para Não para, não para, não para Mas a igreja, ela não para, ela não para Ela não para, não para, não para É o inimigo levantando A igreja avançando É o pecado nos cercando A igreja avançando É o inimigo pelejando E a igreja avança, 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 avança A igreja avançando É essa Aleluia Não para de avançar Você foi selecionado, viu? Eis aqui o batalhão Eis aqui o batalhão Vai orando Vai cantando A palavra vai pegando Eis aqui, 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 aqui A gente vai evangelizar, evangelizar Eu quero declarar Essa noite O ciclo de oração Não para, não para O ministério e os pastores Não para, não para Departamento infantil Não para, não para A campanha evangelizadora Não para, diga Não para A outra missionária Ela não para, ela não para Lá em Moçambique Lá na Inglaterra Estados Unidos No Brasil Em todos os países Tem um batalhão Pega tua bíblia assim Eis aqui, Eis aqui, Eis aqui, Eis aqui, Eis Eis aqui O batalhão Que vai orando Sai da frente o inferno A gente prega Pega Pega Jesus Pega Jesus Pega Jesus É o nome dele É o nome dele Que vai Vai marchando Vai lutando O evangelho A gente vai Anunciando É por isso que eu digo Até que Jesus venha A igreja Não Para Conhecimento É como uma árvore Que abriga Oxigena Gera flores E frutos Mas É preciso antes disto Cuidar Regar Se dedicar Toda grande árvore Começa de uma Simples semente Uma primeira Atitude Faça a sua matrícula No curso Bacharel Livre Em Teologia Do CTA Dalpe Você não precisa estudar Todas as noites E pode ter descontos De 25 50 E 100% Invista no conhecimento Saiba mais Sobre os diversos Ramos da teologia Bíblica Exegética Sistemática Prática E muito mais Fale conosco Agora mesmo Pelo nosso WhatsApp 819 99126 5849 CTA Dalpe Contribuindo na formação Do caráter cristão E capacitando a igreja Para o bom desempenho Na obra de Deus Música 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 Música